Qual desses daqui é a APC? Pô, os dois são um tank pra mim. Peraí, deixa eu olhar no mapa. Tank, 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 APC, achei. Caralho, já, do PC é muito diferente, então. Tá escondido. Peraí, você vai ser? Tô. Eu vou voltar, vou pegar o APC, por isso. Eu acho que o APC é de dois. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada quando sou motorista. Então, peraí. Olha o tank, vindo. O que será que é? Ah, é verdade, ele parece um tank mesmo. Viu aí, você não consegue fazer nada. Já tô, já tô. Tentei, eu... Só uma arma. Liga já, bagulho já. Não tem mira térmica. Peraí, tem uma coisa louca pra cacete ali. 100 metros. A nossa Nanny. E, vi, 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 vi. Ó, a S, 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 tá indo pro SW. Aí, viado, mete bala. Aonde? Não tô conseguindo... 150, 150, 150, ó, ó. 150, 150, 150, 150. Está indo no rumo dele, ó, ó. Demora pra caralho esse negócio. Vira, filha da... Ei, ei, viado, ei, ei, ó, ó. Tá indo, tá aqui do nosso lado. Não, 30. Tá indo na fumaça já, né? Esse negócio é tipo leito pra cacete, parece eu. Na nossa frente, 75, 75. Vai, cai, sai, sai, sai. Ó, ó, vou virar, ó, montei a parada, montei a parada. Achei. Caralho, é boba, cacete. Ó, a gente tem dois matar a gente. Eu estou olhando o céu. Tá tudo torto, cara. Tá bom? Tá, tá bom. Tá em algum lugar. Costa, tá a costa, não é a costa. Um toque pariu, corre, corre. Olha, ele ali, olha, ele ali, ó. 75. Ele não puê. 105, 120. Nossa, tá ligado, é muito... Olha que esse idade tá no máximo. Esse negócio é lento, pá, cacete. Se o mouse tem DPI, aperta o DPI dele, velho. Não, pô, esse aqui é o mouse que eu também peguei lá da reciclagem. Ele não tem. Tá em algum lugar, tô vendo essa porra, esse PPP. Tá, desliguei o negócio. Deixa eu ver se eu consigo achar ele. Aonde, 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 aonde acima. Eu não tô vendo, mano. O sistema encontrou ele em algum lugar, mas eu não tô... Eu tô vendo. Eu olho, eu não sei. Espera aí. Por que eu tô na área de... É, se eu tô na área de coisas, não tá atacando, né? Espera aí. Opa! Achei ele tá em 75. Para de mexer! Nossa, que da hora, mandei ele. Por que você para do meio de uma árvore, cara? Tipo, não vi porra nenhuma, depois. Ah, passou, peraí. Tô te vendo ainda, meu amigo. 60, 60, 60. Tá muito pra cima, cara. Eu tô, viu? Tá muito pra cima. 15, 15. N, 30. Perdi o contato, perdi o contato, perdi o contato. Vai dar a volta, será? Eu também vou dar. É, se eu realizo, é o fogo do petróleo lá, queimando. Também tá aparecendo no radar. Isso é? É. Nossa, eu tomei dano já. Não, isso aí é normal, meu amigo. O jogo é assim. Como você no radar? Sabe que aparece o número lá? Acho que... Ah, quão longe tá o negócio de você, certo? Se eu miro pro negócio, também aparece. O petroleiro ali, pra petroleiro. Opa! Opa! 300. 300. Acertei? Eu também, eu tô vendo ele. Eu mostro até onde eu vou ter que acertar. Tipo, tipo, o jogo, eu olhando pra você, também. Você tentando atirar o... No Kassi, né? Acertei esse quadradito. Da hora eu não tá... Tô acertando o quadradinho. Tô vendo, tô acertando o quadradinho, carai. É o quadradinho que eu tô acertar. Tô sim. Tirei um monte de bala. Muitas. 300 agora. A próxima vez que ele aparecer, a gente volta pra recuperar. Cadê? Cadê ele, cara? Tá vindo em algum lugar? Não. Acho que talvez ele foi recuperar. Porque acertou muita bala nele, por Deus. É, acho que ele voltou pra recuperar, velho. Tô com certeza. Então vamos voltar. Ah tá, é aquela porra ali, eu acho. Achou ele? Não, é a porra do petroleiro ali que tava fazendo meu sistema bugar. O que é que eu vou atirando agora pra você ver? É, tá. Meu Deus do céu. Puta que pariu, já era nosso caminhãozinho. Não era nada parecido. Vasco. Saiu sabe? Saiu sabe? O que é que você tá atirando? Não consegui atirar, na verdade. Agora pode ficar. Ah tá, atirei. Sem querer. Onde a gente tá? É, só a gente passa esse negócio que a gente já chega na nossa base. É, eu sei, cara. Que fica aí dentro do buraco. Vamos ver quantas pessoas tem. Tem 5 pessoas. E tem alguém com a gente que se chama Silvas Gamer. E o Grêmio também não tá jogando. Ou tá? Não sei, na verdade. Não sei. Só que ele tá no carro. Os dois, tá ligado? Peraí. Peraí, peraí. O que tá ali? Para, caralho. Não, é nosso? É, tá parado. É nosso. Tem um negócio em 300 que tá mostrando, mas eu acho que deve ser uma petroleira também. É, uma petroleira e tem esses três também. Ah, não. Eu não sei nada já do que tá lá. Peraí, tá mostrando. Realmente. Vai lá. Mil não sei quantos. Vai lá o número. Mete bala. Não. É, aquela é a petroleira. Cadê? Mete bala não. 300? É a petroleira. É, é. Mano, olha lá onde tá. Ó, vou mostrar o caminho pra você. É pra lá. É nessa direção. Tá tipo longe pra caralho. É fora do mapa. Nem sei o que que é. É fora do mapa. É, fora do mapa é alguma coisa que... Nem sei o que que é. Tenta o binócrata pra não ver isso aí. Caralho, moleque. Eu apetrolei na puta que pariu. É um negócio de petróleo no fim do mundo. Aperta no X. Não tem também, Zoom. Eu já tentei. Eu já tentei. Tá pegando, carregando. Carregando. Tá. Corneado. XD. Tega o kit aí, Rapidex. Vai. Imagina eu perder kit. Olha eles. Não faz o kit não, velho. Você já nasce com eles. Esqueceu. Não tem como atirar? Como é que funciona isso aqui? Tem que sim. Tem que esperar um pouco e sair da base também. Eu tava querendo jogar uma granada lá fora, caralho. Não tem mira térmica, essa desgraça. Também, olha o tempo que demora. Gira aí. Vai até 60. Dá um giro aí. Carro. Puta. Que bosta, mano. Essa habilidade deve ser boa pra caralho, mano. Ah, off. Só tem isso também. Ah, porra nenhuma. Que seria mesmo? Vai, bora pra bandeira rádio. Vamos ver a situação. Nossa, eu vou no lugar alto aí pra ver se não existe. Eu tô indo pra rádio. Deve ter uma bantenha alta e vou subir ela. Tô vendo agora que é 300. Tá bom, vamos pra cá. Para de ficar brincando, cara. O que é que tem? Pera. Ai meu Deus do céu. Olha ele aí. Tá em 365. Tá indo pra E. Tá subindo, subindo, subindo. Tá agora puxando em 120. Tá vendo? 120. Saiu. No quadradinho. 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 Não. Ele sumiu da minha visão. Ah, Lucas. Oh, pelo amor de Deus. Eu tô tentando dar a volta nesse Grand Canyon aqui, mas não tô conseguindo. No quadradinho. Para, 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 acho que eu me preocupo. Ah, perdi a divisão. Nada. Deu nada. É que eu tô chegando na televisão então, é mais fácil de eu ver, entendeu? Eu também tô chegando na televisão, digo. Mas depois eu tô chegando na televisão. Eu não quero comprar uma monitora. Vamos pra lá. Não, tô subindo essa montanha aqui. Não tem helicóptero na nossa base? Não, não tem nada. Ah, graças a Deus. Ah mano, a arma é uma merda. Não tem avião, não tem helicóptero mais. Mas? Eles são judeus. Ponto positivo. Ponto positivo cara, que que você tá rindo? Vai tomando cinco aqui. Oh, agora eu vou tentar entrar no tipo de 30. Vê lá se tá tendo espaço. Então a gente continua aqui. Olha ele, tá aí nele. 30, 30, 30. Nossa frente. No quadradinho. Para de tirar nele. Ele ficou muito longe. Pera, para, 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 para. Eu subi aqui. Posso subir na montanha? Você viu que lado aqui foi? Sim, foi pra 105. Fui na montanha. Ali. Tô vendo. Tô aí, CNE. Pegou, pegou um, pegou um. Ele tá indo, tá pegando fogo. Tá tudo fudido, tá indo. 258, tá dando a volta. Vai dar a volta, ele vai dar a volta. Ele passou por cima de nós. Pô, eu tô vendo ele. Tá indo em N, 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 N. Saiu a fumaça. Saiu a fumaça no rabo dele. Não consigo ver ele, velho. Já vim N. Meu nome lá tá me ligando. Graças. Eu fui pra N, que é a nossa base. Oi, oi. Eu tô chegando. Joguinho de tira. Sai! Pra fora, cachorro. Pra fora. Põe pra fora. Põe pra fora. Ele morreu. E aí Me dá-te cuida. Alelelele. Olêlele. Fala. Fala. Cá, pô. 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 Vai, vai, vai Cheetah Caralho, derrubei água no meu oque, claro Caralho, derrubei água no meu oque, corre, corre, meu Deus Caralho, meu Deus Ah, não, 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 achei Achei de um hospital Olha o corno ali Caralho, derrubei água no meu oque Frigadinho família, como é bom, como é bom Caralho, derrubei Ô, o nosso parceiro pegou um aviãozinho, como ele fez isso? E ele morreu Nosso aliado pegou um avião E morreu Sério? Sim, eu vi um avião voando. Paulo? Eu sou ele, ele tá com um avião em algum lugar. Você quebrou ele? Tinha quebrado ele, claro. Por quê? Ah, você matou o cara, você viu, né? Ficou tranquilo, viado. Ficou tranquilo. Ah, foi da hora. Você matou o avião carinha, cara. Pera aí, moleque. Cadê o aviãozinho? Ficou o piloto aí pra atirar? Não, é só um piloto. Onde você pegou caça? Na base aí vai ter o estilo de um jato, pô. Aí que faz? Na placa. Aí tu chega na placa. Aí tu vai esquecer. É dispostado. Tem lá? Tem lá? Quando eu vim tinha mais dois lá. Bora, bora! Vamos! Vasco! Não, pera! Não, pera! Pô, sistema, você é burro, cara. Isso ali é uma petroleira, não é um avião. Para de falar que ele é um avião. Bailando! Tchau! 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 F*** esse negócio Vingança Ah, essa arma a gente vai trocar também, né? É que ele faz, mano. Eu não sabia disso tudo Poxa Eu entrei, mano Que é isso comigo É que quer dizer? Você tá aeroportando pra mim Ah Encosta na bandeira, encosta na bandeira Eu vi agora E a gente tá no fim do mundo, não sei aonde E não sei aonde tá... Ali um Nossa, tem três, viado É tudo meu O cara mata todos os três aliados pra pegar todos os aviões Você sabe como é que dirige, mano? Me ensina aí mais ou menos, mano É o pior que eu... Eu sei dirige isso Eu já dirige um, sabia? Eu consegui matar uma pessoa É... 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 Bora 3 minutos sem perder a amizade É... 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 Tem o... Ah não, desfilar, desfilar. Então eu não vi. Não sei isso aqui. E quem sei direito? Cadê você? Já foi? Não, pera. Não! Não! Volta, volta, volta. Como é que faz pra ele sair rápido, cara? Aperta... Você morreu? Não, não, não. Você tem que acertar. Você tem que coisar o turbo, velho. Você tem que apertar o W e Shift ou não? Aperta o W e Shift. Mano, olha aí! Olha aí! Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Vai, viado! Tô indo, tô indo! Eu tenho... 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 Não sei onde eu tô indo. Ih, errei o mapa. Ah, sério. Perdi o kit. Pera aí, eu perdi o kit. Onde eu tô indo? Eu tô indo pro W. Eu tô indo pro... Eu não sei onde eu tô indo. Eu tô indo pro mar. Não! Pode perder portência! Cadê o mundo? Eu tô indo pro mar! Todos os dias sai mar aqui pra mim. É! Não, 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 não! Você tem que ficar bonita. Você perde a panela. Tem que Matthias tomar me levar. Vai! Eu tô usando fumaça. Dá uma olhada pra mim. Eu consegui já, eu já tô pilotando. Eu fui para o norte, é o norte. Eu sou o líder? Não. Ah, era o norte mesmo. Eu acho que não tem mira térmica? Termal? É. Você tem? Não, o ajato. Confirmado, eles têm um antiaéreo. Então, né? DCS que não é. Tomei. Como é que mais o flare, viado? Não sei. É o 4, não é? É o 4. X. X? Ah, cara, beleza. Aprendi a lua. Se vocês puderem explotar a antiaérea deles, eu mato. Ela tá aqui na minha frente, eu tô. Sai do mapa, tá aqui na minha frente. Marca. Ela tá aí ou você tá? Você tá do lado dela? Eu tô do lado dela, tá aqui no chão, porra. Eu tenho que rejeitar. Vou lá. Tô indo. Tô indo. E aí Puta que maridos! Meu Deus, cara, você tá ligado o que eu fiz? Eu quase fui de cara com o muro da terra. Não, cara. Eu também. Acho que ele tem que subir muito para não ser atingido, né? Também. Eu tô de cabeça para baixo, perto da terra. É, fodeu. Quando for decolar, ativa o tubo, pô. Volta para ir mais rápido. Ah, beleza. Para decolar reto, tem que ser assim. Eu não sabia, já. Você viu o dor, caiu o problema com o pônexão? Caiu. Caralho, o cara da D2S até com pouca pessoa, mano. Você tá retardado, velho. Quem derruba o servidor é corno. Ele merece um pau na bunda, mano. Tem que fechar todos os servidores. Tem que fechar todos os servidores, velho. Pra parar com essa putaria logo de uma vez. Tá ligado, que eu negociando comigo, cara. Eu tô de cabeça para baixo. No meio do mapa. Tudo fun... Eu acho que eu vou morrer, cara. Sério, eu tô a 2.000... Voltou? Voltou? Não, mano. É por isso que eu tô mais tensa. Não voltou ainda. Vamos lá, você fala, mano. Morreu. Vamos morrer. Vamos todo mundo morrer. Fuga das galinhas. Êêê! Cá, rápido. Entra no servidor que caiu. Cara, acorda. Acorda. Cadê, cadê? Eu tô aqui, mano. Tá então. Manual também? Ah, não. Só aqui. Mas tem as duas pessoas. Seria, né, cair também, né? Nossa, eu achava muito bom. Derruba essa pônei, hein? 2.000 de ping. Ah, tem todo mundo lá Anticordo Ah, entrei De novo, no mesmo servidor, cara Voltei Não deu Você não consegue se conectar Porque fica sua conexão de internet Não é minha conexão, tá uma merda É o servidor que tá com conexão de merda Nossa, o celular tá no vídeo Tá voando China K, R, P, O O que é o PT? P, O, T Rússia, Quart, Quart Como que é os bots, será? Ah, os bots são boing Eles erram Os cheiros Eu joguei, mano, os caras Os caras aí não estavam nem aparecendo Eu só tô jogando sniper, mano Eu só tô meio na fusa Mas tá Não sei se os bots já falam Você saiu aí Saiu O que? Seu caído do servo? É Servidores são no co-op aqui Vamos ver aqui Temos o Veteranos Game Co-op E tem o C.E. Noob Que também tá com pessoas Quarenta pessoas Máximo, vinte e seis Mas tem que ver o ping, né? Não é o primeiro, eu acho Caralho! É o primeiro, duzentos Black Gold Ah, bora? Então, eu não sei como é É a mesma coisa pro jogo normal Só que sem o time adversário De pessoas reais É, só que a gente pode jogar Não é, irmão? Os bots são esses caras de mil pontos? Ou são a gente? Não sei, eu tô entrando agora Sei se você já entrou? Eles são os Os pondoneses ou os insurgentes? Seriam Ou isso aqui? É que tá no A gente tá aqui em Polônia Contra insurgente, eu acho Tô mostrando Ou é, isso aqui é Indonésia Não lembro Eu entrei no outro, velho Não era o de vinte e seis? Eu tô no Brasil Talvez o Brasil é aonde? No Qual que entrou? No que tinha menos ping É É o Brasil É o Black Gold Que é Estados Unidos Versus o Mac Eu entrei no que tinha menos ping E vinte e seis pessoas jogando Que? Peraí Copy Menos ping E vinte e seis pessoas Não tinha ninguém Ficou tanto Eu tô com o meu português E o meu namorado Nossa, que eu tô enchendo meu saco, velho Não dá sossego pra me jogar Não dá paz A grade O veterano da minha mãe Veteranos Gaming Sem tudo esse aqui que tá sozinho É o de cima Acho que é o Brasil Só tem você só tem você é agora não tem mais que eu saí por quê eu saí você vai jogar em qual time peraí peraí eu quero poder derrubar esse servidor do mano eu vou derrubar todos os servidores a europa duas pessoas oi 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 hum é é é é é oi Eu sou arrombado. O que é o corno? Você abriu live? Sim. Ah, então eu já sei. Ela tá vendo que tá live. O que a gente faz agora? Vai ter só uma, que é default, tipo, servidor, cara. O que a gente faz agora? Zero. Zero. Não, errei. Essa outra pessoa. Tenho. Um. E aí? O que a gente faz? O que a gente faz então? A gente tá vendo essa porcaria manual. Mas não entro. Mas não entro. Ai, vocês gritam, meu. O que a gente vai fazer então? Não, porra. Vamos ver a copa. Em qual server? Qual que você falou que tinha lá? Eu fui no que tinha menos ping dos que tinha gente. Era o veterano. Não é muito difícil de ninguém mesmo. Não é o general contra-bote. Vai. Vai. Doinho que eu fiz no médico. Vai. Vai. Eu pude. Vai. 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 Vai, vai. 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 Vamos! Vamos! vamos como que vai ser um jogo de quantos boas contra a gente não sei como é que foi você foi uma vida para o outro o que é porque tem pouca gente eu acho e aqui um servidor caralho que bonitinho acho que a gente vai ser movido cara que pokémon ruim da porra mano fodeu pega já um kit bom aí já não tem nada que absolutamente nada se fodeu você ainda está no mapa dos americanos contra os o que é estranho e aí não tem carro a partida já tá andando não tem supply não tem nada é mas tava assim já é muito dos americanos vamos ver o que eles estão fazendo e aí a gente faz um serviço um equipe sem eles e fica jogando e aí 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 e agora dá para entrar né É porque eu tenho ninguém, e é certo, eu tenho ninguém, tá vazio. Tá vazio, ação brasileira? Ah, tá entrando agora umas pessoas aí, uns 4. Cravo, é meu PC. Os caras são desgraças, né mano, agora que tá começando a entrar a gente, tinha 14 pessoas, viu, jogando. Aí os caras vai e sai, os caras vai lá e faz isso, aí não tem nem nada pra jogar, mano, os caras ficam estragando o próprio jogo. Ah não, a conexão foi perdida, é uma desgrita mesmo, né. Ah, você entrou? Você conseguiu entrar? Foi entrando ainda, aqui, vamos ver se vai entrar ou não. Eu, 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 delete. Não, não tá entrando, verifique sua conexão. Mas tá entrando, tá, tipo, adicionado até agora. Tá dando esse erro aí, velho. E aí, ó, se eu tivesse um cuidado de mim direitinho, você era bastante médico direitinho, tá te desculpando, ó, coitadora, dessa droga, dessa porcaria, eu não tinha filho, meu filho não tava no seu prêmio aí, não. BrigasFamiliares.com.br Primeira live de Brigas Familiares. Aí, entrei. Tá entrando também, aqui o meu... Aí, Edu, aí, tipo... Ah, aqui só tem só helicóptero. Mas é que é legal, não precisa andar. O que é? Bora, briga de helicóptero? Bora, é óbvio que eu tô, briga de, 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 de aviãozinho. Aviãozinho que só voou pra cima. Falei de... Você sabe pilotar o meu, eu plotei um, galera. Eu já plotei um. É, não é tão... É mais fácil que o A-Jato, velho, sério. Pior que eu não acho. Pra mim, o A-Jato é mais fácil que o helicóptero. Porque é só o mouse que eu preciso me importar. Mete bala. É sério, eu tentei pilotar uma porra no helicóptero e eu caí na primeira ativa. Té pro? Direct. Té pro. Você é China? Não. Puta que pariu, cara. É isso aí. Ê, vamos nos matar, cara, que legal. É o quê? Você é China ou é? Sou China. França. Você é França, eu vi aqui já, abriu o TEP aí. Você tá sozinho contra eu e outro cara. Ou seja, você tá... É um contra um. Nossa, 30 segundos já. Ah, não. Três minutos. Três minutos. Confio. Sou francês. E charmosos. Ah, tem um cara que se, mano. Ele fala. O que vai ser ele? Direct. E aí O que vai ser? E aí O que vai ser? I? O que vai ser? Eu tô falando que ela tá me batendo bem, eu tá vindo. Eu vou te dar um dia aqui da minha... Minha chocou pra ela e deu uma metade pra minha mãe. Que minha chocinha tá vendo isso? Eu vou te dar um dia aqui da minha mãe. Eu vou te dar um dia. Ai, eu vou te dar um dia aqui. Eu vou te dar um dia aqui. Por favor, por favor, por que eu estou falando? Que isso mesmo. Bip! Bip! Não, não, não. OK, vamos... É morrer, né?